Olá meus amores do canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samara, tá bom? Peço a você que não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa muito gostei e o vídeo de hoje eu trago para vocês uma receita de uma gelatina muito diferente gente, façam, vale super a pena, fica muito gostosa, tá bom? Fique com o vídeo e os ingredientes para essa nossa gelatina diferente vai ser uma gelatina, a minha com sabor, um leite condensado e também um creme de leite a água fervendo estou usando essa medina aqui, para colocar água para ferver e também água fria vamos precisar também de uma vasilha, vamos despejar a gelatina e adicionar a água já fervida logo mais mistura tudo até desolver mistura bem e adiciona a água fria depois disso vamos pegar nossa gelatina, vamos colocar no liquidificador e adicionar o leite condensado e também o creme de leite lembrando que o creme de leite não é ele inteiro, eu coloquei só a metade depois deixa ele bater bem no liquidificador tem que ficar assim depois você escolhe um recipiente que dê para colocar toda a gelatina e levar à geladeira vai demorar um pouco para ficar pronto por conta do leite condensado mas fica uma delícia vou deixar os ingredientes e a receitinha na descrição do vídeo tchau